Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite! Boa noite pra sua casa, pra sua família Começando mais um vídeo em auto estilo aqui nesse canal, auto estilo, entendeu? Vídeo com teto alto? Sim, por isso que é um auto estilo Nós já estamos com o teto alto instalado na nossa nova Kombi Motorhome e no vídeo de hoje que eu tô chamando aí de um vídeo extra aqui no canal a gente vai mostrar pra vocês como foi feita a fixação Mas primeiro Vamos conhecer por dentro, né? Vamos lá dentro conhecer Muito maneiro, né? Gente, olha o espaço que ficou nessa Kombi Olha a altura Olha a altura da minha cabeça pro teto Aqui vai ter um isolamento então não vai ficar tão alto assim mas a madeirinha vai entrar bem aqui do acabamento Então, olha a minha cabeça Olha onde vai estar o teto É muito legal o espaço, né? Muito bom, dá pra dar um pulo? Dá pra dar um pulo? Como vocês podem reparar, nós estamos na oficina na fábrica de Motorhome então é barulhinho de alegria barulhinho de felicidade e outra coisa que vocês podem reparar também é que o teto já está furado olha aqui, ó Já tem um furo no teto alto Já, já fizeram um furo no teto Você quer que fique mais alto ainda, é isso? Vai ter a altura no teto alto? Aqui é o espaço que vai ter o climatizador já está cortado já está com os furos aqui também onde vai entrar o parafuso de fixação dele e também já está com o espaço perfeitinho de aqui pra trás que está a placa solar A placa solar que vai ser a placa solar um pouco menor de 1,65m de 285 watts não é isso? 285 Outra coisa também esse armário aqui na frente ficou em cima do motorista olha lá, aqui, ó o teto ficou normalzinho, né? a coluna está aqui, perfeitinha e o armário ficou em cima do teto Ele vai ficar gigantesco Muito grande Olha o tamanho desse armário Ó, pra vocês terem uma noção Aqui tem um banquinho Vai subir no banquinho? Eu vou subir no banquinho e vou esticar o meu braço Olha lá Olha onde vai meu braço Ele não chega lá na frente Não está indo lá? Não Aí Da hora, hein? Aqui foi colocada também uma espuma expansiva pra tapar aquele vão que fica aqui Aí amanhã, quando já estiver mais durinho já até tá, ó Ela começa a quebrar, ó Tá vendo? Ela fica durinha Então amanhã vai cortar ela aqui rentinha pra ela ficar nivelada aqui com a parte de cima do teto, né? Isso aqui é pra tapar o buraco Pra tapar o buraco Isso aqui é um negócio que eu fiquei impressionada também porque é uma lata Uma lata de spray É tipo uma lata de tinta do tamanho de uma lata de tinta e aí ele realmente vai expandindo você vai jogando e ele vai fazendo e vai espalhando Muito maneiro, né? Muito legal É tipo um isopor, ó Ele é bem macinho Essa parte aqui vai ser cortada, né? Tudo Amanhã eles vão acertar tudinho Mas é... É macio É bem macio É tipo um isopor super poderoso É Um isopor difícil de quebrar Mas vamos lá Vamos falar sobre a fixação Eu não sou o kit abelha Mas fixação Seus olhos no telhado No telhado Lá no retrato? Ah, no retrato Aqui eu achei que telhado ficava melhor com o teto alto Ah, combina melhor aqui com o assunto Segura a galera aqui pra mim Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ficou, ó Então foi colocado o teto aqui em cima Foi cortado, como vocês viram Ficou um pedacinho da chapa original da Kombi aqui E aí o teto, ele encaixa direitinho assim Como se fosse uma tampa de Nescau Um chapéuzinho É, um chapéu Encaixou assim, ó E aí depois a gente veio fixando com cola PU A gente resolveu fazer com essa cola PU aqui cinza Ela é uma cola muito, muito forte E aqui a gente fez um sistema também um pouco diferente Originalmente essas chapinhas aqui Elas são presas aqui nessa peça Só que a gente resolveu colocar assim, ó Porque aí a gente conseguiu usar isso aqui Tipo como um sargento também É Te deu uma baixadinha Foi mais uma forma de fixar o teto Bem firmão aqui, né, na lata Fica muito firme A peça tá muito firme Só que ela não pode exercer uma ultra pressão Pra você não estourar isso aqui, né Então ficou muito bom essa fixação Ela tá em toda a volta Lá atrás também Tudo fixado A gaiola originalmente também é parafusada Mas a gente resolveu fazer soldado Então ela foi soldada aqui Todas as peças Todos os pontos de solda Ao redor dela inteira É Aqui Aqui em tudo Tudo onde seria parafuso Os meninos soldaram Então você observa que olha só Ela fica muito firme Nós estamos com duas máquinas fazendo barulho Uma de um lado e outra do outro A galera tá trabalhando naquela van ali Naquela ali E naquela ali, ó Vamos esperar um pouco o barulho passar Ah, passou Aí, agora Voltou Voltou Tô me sentindo um dentista É Parece um barulhinho Se já for no dentista É esse barulho que a gente ouve dentro da cabeça Opa Acho que parou Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr Outra coisa também Que o pessoal fez Foi passar tinta Aqui por debaixo desse PU Tem uma tintinha branca Protejendo Aqui dá pra ver Onde cortou, né? É Tudo onde cortou Foi pintado de branco, ó Foi passada uma tinta branca Pra proteger Pra não dar ferrugem Tem que passar Aqui do lado de fora Do mesmo jeito A gente usou a cola PU Quando colocou Que aqui tem uma bordinha Aqui, ó Então foi colocado o PU do lado de baixo E essas madeiras aqui Elas estão ajudando A fixar Pra ficar bem preso Pra ficar bem colado Na lata Que é Como é que é o nome? Isso aí é calha, né? É, na calha A gente colocou corda Colocou sargento Colocou fitinha Colocou os parafusos Então tá bem fixado Tá bem fixado Eu acho até que a gente exagerou Nessa cordinha aqui, ó Isso aqui foi eu e a Stephanie Que passamos Vamos passar a bordinha aqui Fica bem preto Não precisava Pela frente aqui Ela tem essa bordinha preta Então ali a gente consegue ver Um acabamento pretinho ali Que vai combinar Com a borracha do retrovisor Aqui a gente tá vendo ainda Um pouquinho da espuma expansiva aqui Que vai ser retirado depois E passada uma PU pretinha aqui Pra ficar tudo certinho Do lado aqui Aí vai ter um negócio De uma janela aqui depois, né, Stefaninha? Vai ter mais furo então no teto Mais furo Nós vamos furar o teto furado Vai ter uma janela aqui E duas janelas lá do outro lado A gente já definiu Já estamos com as janelas ali dentro Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês Então amanhã acho que vai ter mais furo no teto Outra coisa boa Foi que eles já tinham a janela aqui em estoque Então a gente não precisou esperar Já compramos um deles aqui mesmo Porque essa janela tá demorando A ficar pronta É Então tá muito concorrida, né? Aí vai ter aqui uma janelinha aqui Por causa do fogão Lembram aqui, ó Aqui tem a geladeira Por isso que tem essa grave aqui Então vai ficar por aqui Em cima da geladeira E aí vai ter uma janelinha em cima do fogão Oi, um rabo Que bagulho de trânsito Cada hora é um barulho novo que aparece Como o teto foi colocado hoje Ele tem que ficar aqui pra ficar por... 24 horas, até amanhã 24 horas É mais ou menos Até amanhã vai ficar assim E agora, mais o que temos aí? A janela já tá aqui Já estamos estranhando o nosso armário Ah A janela já tá aqui em cima Olha que fofa Que máximo, né? Vão ser três janelas desse tamanho Uma do lado de cá Vai ficar aqui, baixinha Por causa do fogão E aqui em cima também vai ter um armário aéreo Que vai começar mais ou menos por aqui Acho que por aqui, né? Da metade Então ela vai ficar aqui Pra ela não atrapalhar nem esse ferrinho Que é um ferrinho de sustentação do teto E nem esse daqui Fica bem centralizadinho aqui no meio Essa janela aqui Ela é aquela que tem a opção De fazer o basculante assim Existe uma outra opção Que além de fazer o basculante Ela abre pro lado De correr Era essa que a gente queria Mas lembra que eu falei Que tá demorando? Dois, três, quatro, cinco meses Então a gente vai optar Por essa mesmo De bascular E depois no futuro Se a gente achar que precisa A gente troca, né? Com certeza A outra janela Vai ficar do lado de cá Aí ela vai ficar um pouquinho mais alta Na altura dos olhos Porque aqui não vai ter armário aéreo Então não tem problema Esse lado de cá não vai ter armário Então ela vai ficar aqui E a outra A gente tá pensando em colocar aqui, ó Aqui assim, né? Em cima da cama Vai ter vento Vai ter vento Até não tiver mais A gente vai colocar aqui Ainda tem o climatizador Ah, é O climatizador aqui, ó Já foi cortado Outra coisa também Uma observação pequena Eu coloquei aqui uma espuminha Atrás do... Da coluna aqui Pra ficar bem rígido aqui Pra não ter barulho, sabe? Então achei que desse lado aqui Valeu a pena colocar umas espuminhas aqui E depois isso aqui vai ter um isolamento aqui Vai ter tudo uma madeira, né? Então aqui do lado de cá Vão ter os armários aéreos, né? Vai ser armário... Eu tô passeando na coluna Eu tô adorando passear na coluna Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Ai, tô cansada Ai, tô cansada Vou puxar mais um pouquinho Spoiler aqui Tomara que o barulho não esteja muito alto Porque eu tô emocionado Quero mostrar isso pra vocês logo Aqui tem essa estrutura Que ela tá mais ou menos uns 35 cm dali Então aqui vai subir um armário também Um guarda-roupa até em cima Vai ter um guarda-roupa bem grande ali Bem maior do que o nosso que a gente tem atualmente, né? Eu acho que três vezes maior, né? Três vezes, né? Quase três vezes maior Talvez um pouquinho mais curto Eu acho que o nosso vem até um pouquinho mais aqui Só que esse vai ser muito mais alto, né? Então, o nosso é o dobro desse tamanho Só que aqui tem três vezes mais altura Muito bom Então... Ah, não é três vezes maior Ih, rapaz Ih, deu pulo, peraí Tá, mais ou menos o dobro Por aí, eu acho É Façam as contas aí nos comentários Pra gente saber que tamanho que tá maior aquilo ali Gente, eu estou muito feliz com essa combina Vamos lá fora pra nós mostrar mais uma vez? Vamos lá fora Vamos lá fora pra vocês verem de novo aqui, ó Vamos despedir aqui Ó No último vídeo eu bati a cabeça Agora quase que eu escorreguei e caí de frente Imagina Tô ansioso aqui pra chegar logo amanhã Pra gente poder tirar as madeirinhas Tirar o sargento tudo E dar... Uns cem quilômetros por hora pra ver se ficou firme Depois a gente vai ter que fazer em breve um teste de estabilidade A gente até começou a gravar esse vídeo Mas eu acho que não vai mudar praticamente nada Pra velocidade que a gente anda, não Pra quem gosta de andar 100 por hora na Kombi Acho que iria sentir Mas a gente anda 70, 80, então... Mas fique ligado aí Continue acompanhando a montagem Que em breve a gente vai fazer esse vídeo também de estabilidade Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo Por favor, não esquece Deixe seu like Compartilha com a mesa Se inscreve no canal Um beijo grande no seu coração Até o próximo tempo alto E... Bye Bye Bye